Quebra vento. A eólica quebra o vento. E a natureza é a vida das pessoas que vivem perto dela. A eólica pode ser energia limpa, mas muitas vezes a forma em que se implanta é suja. Quebra o vento, mas não quebra a nossa vida. A eólica quebra o vento. 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 Nossa segunda tarefa. Nossa segunda tarefa é resistir. A eólica quebra o vento. 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 A eólica quebra o vento.